Governador, Governador de Goiás, agradecer por essa parceria aqui para a Silvânia, o Banco do Pouco. Uma nova roupagem, valores maiores, isso só tem que trazer benefícios para a nossa gente, principalmente micro e pequenos empresários. É isso que nós precisamos, de fomentar aqui nossas empresas, pequenas empresas, para direto e indiretamente gerar emprego, que aquece o comércio e traz oportunidade aqui para os nossos turistas. Muito obrigado, Governador, que é um momento raro, um momento ímpar, e nós estamos recebendo tantos benefícios aqui a nível de município. Silvânia agradece muito o nosso trabalho.